Olá, graças e paz, estudantes e iniciantes de teologia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula, é a 41ª aula nesta série, já estamos praticamente quase na metade do livro, e nós vamos hoje estudar um tema muito importante dentro da disciplina da sotrilogia, que é a expiação, perfeito? Nós estamos aqui no capítulo 7, onde a gente faz um esboço aqui, a expiação no Antigo Testamento, mostrando a parte 1 e a parte 2, a expiação no Novo Testamento, certo? Antes de nós entrarmos aqui propriamente na expiação no Antigo Testamento, é sempre importante nós avisarmos, falarmos com você, a importância de você dar um like, isso, não esqueça, não deixe para o final, senão você pode esquecer, dê o like, não esqueça de comentar para você ajudar, engajar o canal, me passa aí o feedback, tem algumas pessoas que estão sim falando, escrevendo, comentando, que estão acompanhando desde a primeira aula, que benção, Deus abençoe a sua vida, quando você fala isso, quando você escreve algo assim, nos motiva a chegar no dia como hoje, no sábado, são 19 horas e 15 minutos aqui, no momento que estou gravando esse vídeo, de sábado, poderia estar descansando, lendo, deitado na minha cama, me preparando para amanhã, domingo, culto, mas quando você dá esse feedback e diz, pastor, eu tenho sido abençoado, está sendo bênção, né? Você nos alega o coração e nos mostra o quão importante, que não é em vão nada no Senhor, amém? E também se você entende que o nosso, que esse trabalho é importante, é edificante, tem abençoado a sua vida, de outras pessoas e deseja apoiar esse canal, nós temos aqui logo abaixo o link, no qual você pode estar abençoando esse canal, com a quantia a partir de 5 reais, aquele propósito que Deus colocou no seu coração, né? Muitas vezes, talvez você nunca tenha tido essa experiência de abençoar, abençoar, de formar um propósito para abençoar o ministério, não deixe de ser um ministério o canal desse, já temos aí, na atual qualidade, hoje, mais de 2.500 pessoas inscritas, glória a Deus por isso, amém? E só lembrando, quando você inicia esse apoio, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, e futuramente estará concorrendo a um livro de teologia, a um sorteio mensal, perfeito? Então vamos à nossa aula, nós estamos na página 887, se você já adquiriu esse livro, como alguns irmãos já disseram que já adquiriram, você pode acompanhar a leitura conosco. Diz o seguinte, A expiação no Antigo Testamento Por que gastar tempo e esboço para descrever os sacrifícios do Antigo Testamento? Pela simples razão de que temos a chave para o significado da morte de Cristo na palavra sacrifício. Muitas teorias modernas têm surgido para explicar essa morte, mas qualquer explicação que deixe de fora o elemento da expiação é antibíblica, porque nada é mais assinalado no Novo Testamento do que o uso de termos sacrificiais para expor a morte de Cristo. Descrevê-lo como o cordeiro de Deus, dizer que seu sangue limpa o pecado e compra a redenção, ensinar que ele morreu por nossos pecados, tudo isso é o mesmo que dizer que a morte de Jesus foi um verdadeiro sacrifício pelo pecado. Com a morte de Jesus, como a morte de Jesus é escrita em linguagem que lembra o sacrifício do Antigo Testamento, o conhecimento dos termos sacrificiais será de grande benefício para a sua interpretação. Você vê a importância do sistema sacrificial do Antigo Testamento, de maneira que se você não tiver um conhecimento razoável, bem razoável do Antigo Testamento, quando você chega no Novo, você terá uma certa dificuldade para entender expressões como João 1,29, João Batista dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, referindo-se aos sacrifícios diários que aconteciam no templo em Jerusalém, e principalmente ao sacrifício do cordeiro pascual, no qual João Batista aponta Jesus como um cumprimento cabal desse sacrifício. Jesus é o cordeiro de Deus, esse cordeiro pascual, Jesus foi morto em Páscoa, lembre-se disso, numa sexta-feira. Então note bem, esses elementos são de sua importância. Não digo que você tem um conhecimento vasto, ou ter lido todo o Antigo Testamento para ter noção acerca dessas coisas do Novo. Não. Mas é importante você ter uma apenas uma pequena noção, que você possa pegar uma Bíblia de estudo e ler ali as partes introdutórias dos livros de Levíticos, de Números, você vai ter uma noção do que se trata esse sistema de sacrifícios que estava ali presente na lei mosaica no Antigo Testamento. Então tudo isso apontava, como dizem as epístolas paulinas, como dizem no Testamento, era sombra, sombra de realidades espirituais. apontava para o futuro, era tipo, era um tipo, o sacrifício, o cordeiro no Antigo Testamento, morrendo, era um tipo, tipificava o próprio Senhor Jesus no Novo. Perfeito? Era a sua importância. Você percebe também isso, por exemplo, no contexto brasileiro, você vai ter presente em muitas cidades do nosso Brasil, por exemplo, terreiros de condomblé, de umbando, e você vai ver muitas vezes as pessoas adeptas dessas religiões afro, eles recebem com bênção das entidades que elas servem, para oferecerem rituais, chamados despachos, rituais, sacrifícios de animais, geralmente nas encruzilhadas, você já percebeu isso já? Outras vezes são em encruzilhadas, claro, existem rituais que eles realizam nos mares, nos rios, nas cachoeiras, nas matas, mas algumas entidades preferem que os seus seguidores façam esses rituais geralmente numa sexta-feira, meia-noite, numa encruzilhada, e geralmente, o que a gente percebe ali? sexta-feira lembra o dia em que Jesus morreu na cruz, uma sexta-feira, a encruzilhada aponta, lembra, olha só, lembra a cruz, uma espécie de deboche da cruz, normalmente eles debocham da cruz, do sacrifício de Jesus, então o satelite ele é mestre também na imitação, então quando você vê essas pessoas fazendo esses rituais, esses sacrifícios de animais, é uma imitação barata dos sacrifícios que nós, presenciamos no Antigo Testamento, sangue de animais, geralmente as entidades pedem sangue, essas entidades são os demônios, eles sabem a importância de um derramar de sangue, tanto é, os pactos que eles fazem com os seres humanos, geralmente é com o sangue, então o diabo, Satanás e seus asseclas, eles quando exigem dos seus seguidores tais rituais, sacrifícios, é uma espécie de imitação barata daquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo na antiga aliança e em Cristo Jesus é o sacrifício, como diz o autor da Epistola aos Hebreus, Jesus se sacrificou de uma vez por todas, hoje não há mais necessidade de sacrifícios de animais, tampouco sacrifício de um homem, para expiar os nossos pecados, Jesus já realizou já esta obra, é uma obra eterna, é uma obra grandiosa, obra de salvação, seguindo aqui nossa leitura, diz mais aqui, porque os sacrifícios, além de proverem um ritual de adoração para os israelitas, eram sinais, ou seja, tipos proféticos que apontavam para o sacrifício perfeito, por consequente, um claro entendimento do sinal conduzirá a um melhor conhecimento, daquele que foi sacrificado, esses sacrifícios não somente eram proféticos em relação a Cristo, mas também serviam para preparar o povo de Deus para a dispensação maior que seria introduzida com a vinda de Cristo, quando os primeiros pregadores do Evangelho declararam que Jesus era o Cordeiro de Deus, cujo sangue comprar a redação dos pecados, não precisaram definir esses termos aos seus compatriotas, pois estavam familiarizados com eles, sim, para os gentios, talvez houvesse uma maior necessidade de explicação, mas quando João Batista aponta lá no Rio Jordão para o seu primo Jesus e diz esse Cordeiro de Deus, na mente deles eles já estavam, era algo bem vívido, a questão dos sacrifícios, eles observavam aquilo, principalmente quem estava lá em Jerusalém viu isso diariamente, de manhã à tarde havia o sacrifício dos Cordeiros, sacrifícios diários no templo, ok, diz mais aqui, nós entretanto que vivemos milhares de anos depois desses eventos e que não fomos educados no ritual mosaico, necessitamos estudar a cartilha, por assim dizer, pela qual Israel aprendeu a solitar a grande mensagem, redenção mediante o sacrifício expiatório, tal é a justificativa para esta sessão sobre a origem, história, natureza e eficácia do sacrifício do Antigo Testamento, a origem do sacrifício, letra A, ordenada no céu, a expiação não foi um pensamento de última hora da parte de Deus, a queda do homem não apanhou Deus de surpresa, a ponto de necessitar tomar rápidas providências para remediá-la, antes da criação do mundo, Deus que conhece o fim desde o princípio, proveu um meio para a redenção do homem, é claro que nós entendemos que quando Deus cria o homem e a mulher os coloca no paraíso, no jardim, coloca ali árvores e dentre aquelas árvores uma da qual eles não poderiam comer o fruto, Deus sabia que Adão e Eva cairiam? Sim, sim, talvez a discussão terrológica barra filosófica comece a partir do momento em que entra-se na discussão para perguntar então por que que Deus fez isso? Por que que Deus permitiu se ele tinha ciência de que o homem cairia? Sim, aí está dentro de propósitos eternos, está além da nossa compreensão, da compreensão humana tentar entender os projetos de Deus, mas uma coisa é certa, Deus não foi pego de surpresa, Deus não foi pego e cara, Madão e Eva, o que eu faço agora? Não, antes da criação do mundo, Deus já conhecia, já sabia, alguns até tem a esperança de que lá na eternidade será que Deus vai nos revelar porque que ele permitiu? Qual foi o propósito nisso tudo, de criar um homem sabendo que ele iria cair mediante a prova, mediante a tentação da serpente? É, talvez Deus possa trazer a explicação dessa sua curiosidade, talvez não, talvez não, o que importa é saber que tudo que Deus faz é bom, ok? Diz mais, como uma máquina é concebida na mente do inventor antes de ser construída, assim a expiação estava na mente no propósito de Deus antes do seu cumprimento, essa verdade é afirmada pelas escrituras, Jesus é descrito como o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, o cordeiro pascual era pré-ordenado vários dias antes de ser sacrificado, segundo está escrito em Mísio 12, 3 e 6, assim também Cristo, o cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, 1 Pedro 1, 19, 20, ele comprou para o homem a vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos, Tito 1, 2, decretou-se antes da criação do mundo, Efésios 1, 4, que haveria um grupo de pessoas santificadas por esse sacrifício, Pedro disse aos judeus que apesar de ignorância terem crucificado a Cristo, com a ajuda de homens perversos, sem dúvida haviam cumprido o plano eterno de Deus, pois Cristo lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, então a gente entende, nós entendemos sem dúvida que Deus tinha todo esse conhecimento de que o homem iria cair sendo sujeito à tentação da serpente, contudo ele providenciou a redenção, o resgate, certo? para que o homem pudesse ser redimido. É evidente, portanto, que o cristianismo não é uma religião nova que começou há dois mil anos, mas sim a manifestação histórica de um propósito eterno. Existe um teólogo muito famoso chamado Oscar Kuhlman, que escreveu um livro de cristologia do Novo Testamento publicado pela editora Ragnos, que eu até já tenho um vídeo aqui, já falei aqui no canal, ele que na década de 50, 70 e poucos anos atrás, que a gente vai escrever esse livro e outros, onde ele vai reafirmar esse ensino, ele é um daqueles teólogos alemães que vai enfatizar a história da salvação, ou seja, a vinda do Senhor Jesus como um evento histórico, com Deus entrando na história. Contudo, esse fato de Deus entrando na história, de Deus se manifestar na história da salvação, na história do homem, não significa que o cristianismo, da forma como nós entendemos, não estava no coração de Deus, já estava no coração de Deus, a aliança do homem com Jesus e seu filho. percebe que foi progressivo, a teologia vai se desenvolvendo, Deus vai se revelando ao homem por meio de alianças, por meio de alianças, Deus teve uma aliança com Adão, teve uma aliança com Noé, você vai ver Deus tendo uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, e estamos vivendo essa aliança, essa aliança com o filho de Deus, também chamada de nova dispensação, dispensação da nova aliança, Ok? Letra B, origem do sacrifício, letra B, instituído na terra, como centenas de anos haveriam de passar antes da consumação do sacrifício, o que o homem pecador deveria fazer? Desde o princípio, Deus ordenou uma instituição que prefigurasse o sacrifício, que fosse também um meio de graça para os arrependidos e crentes. Referimos-nos ao sacrifício de animais, uma das mais antigas instituições humanas. A primeira menção de um animal imolado ocorre no terceiro capítulo de Gênesis. Depois que pecaram, nossos primeiros pais se tornaram conscientes da nudez física, o que era uma indicação exterior da nudez da consciência. Note, eles andavam nus no paraíso até então, eles não sentiam vergonha antes da queda, antes do pecado, não tinham vergonha da nudez um no outro. Quando eles pecam, os seus olhos são abertos, eles ficam com a consciência manchada pelo pecado, portanto, eles têm vergonha da nudez um no outro. Que coisa, né? Seus esforços para se cobrir exteriormente com folhas e interiormente com desculpas foram vãos. Lemos depois que o Senhor tomou peles e animais e os cobriu. Note, a Bíblia só diz isso, que eles tentavam esconder suas vergonhas dentro do Senhor, mas Deus providenciou peles de animais para que eles se vestissem, para que cobrirem suas partes. Então, se Deus providenciou peles de animais, está subtendido, note isso, está subtendido que o próprio Deus imolou, sacrificou, matou algum animal ou alguns animais para que extraíssem as suas peles, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então, temos aqui já uma indicação, um indicativo de que era necessário, de que é necessário, de que seria, melhor dizendo, necessário o derramamento de sangue, sim, um sacrifício que viesse cobrir em definitivo a nossa nudez espiritual. Isso se cumpriu em Jesus. Jesus foi o sacrifício definitivo para cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado, para expiar o nosso pecado nele. Ok? Apesar de o relato não declarar em palavras que tal providência fosse o sacrifício, sem dúvida, quando se medita no significado espiritual do ato, não se pode evitar a conclusão de que temos aqui uma revelação de Deus, o Redentor, fazendo provisão para redimir o homem. Vemos uma criatura inocente morrer para que o culpado seja coberto. Esse é o propósito principal do sacrifício. Uma cobertura divinamente provida para uma consciência culpada. O primeiro livro da Bíblia descreve uma vítima inocente morrendo pelo culpado. E o último livro da Bíblia fala do cordeiro sem mancha e molado para livrar os culpados de seus pecados conforme Apocalipse capítulo 5 do versículo 6 ao 10. Então, qual seria a natureza desse sacrifício? Ele diz o seguinte Essa instituição primeira do sacrifício muito provavelmente explica por que a adoração sacrificial tem sido praticada em todas as épocas e em todos os países. Embora sejam perversões do modelo original, os sacrifícios pagãos fundamentam-se em duas ideias essenciais adoração e expiação. Número 1 O homem reconhece que está debaixo do poder de uma divindade que tem certos direitos sobre ele como reconhecimento desses direitos e sinal de sua submissão ele oferece uma dádiva ou um sacrifício. Então, veja bem essa ideia está presente em todas as culturas todas as culturas pagãs com o pensamento distante do Deus verdadeiro adorando vários deuses várias entidades em todas as culturas presentes essa ideia de sacrifício de derramar sangue de um animal para agradar um Deus ou a divindade ou as divindades está presente. Então, o que é isso se não uma corrupção da verdadeira adoração? Os antropólogos os estudiosos antropólogos historiadores principalmente os ateus eles dizem que a humanidade surgiu politeísta e depois tornou-se monoteísta certo? Surge o politeísta adorando vários deuses e depois surgem religiões como o judaísmo com seu monoteísmo enfático porém quando nós vamos para a Bíblia nós vemos o contrário nós vemos ali uma adoração monoteísta monoteísta logo no início ali nós vemos Abel Caim oferecendo ali sacrifícios a Javé ao Deus da Bíblia o Elohim todo poderoso perfeito e no capítulo 5 ali em diante capítulo 4 5 a gente vê já a corrupção aqueles descendentes de Caim que seguiram suas vidas longe do Senhor idólatras assassinos a partir dali que mais surgiu o paganismo a idolatria a adoração aos demônios a idolatria o politeísmo é a adoração aos demônios então essa ideia de adoração aos deuses ou às divindades presentes ali praticamente naquela região do antigo oriente médio na mesopotâmia muito presente ali onde surgem muitas religiões idólatras extremamente idólatras perfeito e o segundo ponto diz aqui entretanto com frequência torna-se consciente de que o pecado perturba o relacionamento assim ele instintivamente reconhece que o mesmo Deus que o fez tem o direito de destruí-lo a não ser que algo seja feito para restaurar o relacionamento interrompido uma das crenças mais profundas e firmes da antiguidade olha que interessante era que a imolação de uma vítima e o derramamento de seu sangue afastariam a ira divina e assegurariam o favor de Deus mas como aprenderam isso? Paulo afirma que houve um tempo quando conheciam a Deus está vendo? Romanos 1,21 assim como o homem decaído leva as marcas da origem divina também os sacrifícios pagãos apresentam algumas marcas da primeira relação divina note isso também presente na maioria dos povos da antiguidade a ideia de que se alguma coisa de ruim acontecesse por exemplo uma tragédia uma enchente a colheita naquele ano eles não tiveram uma boa colheita e trouxesse fome miséria para aquela cidade aquela aldeia eles entendiam os povos que os deuses estavam irados geralmente eles faziam muitos sacrifícios de animais e até mesmo de seres humanos para aplacar a ira dos deuses os deuses estão irados estamos passando fome não houve colheita houve extra enchente houve um terremoto é porque os deuses estão irados precisamos aplacar a ira deles oferecer uma oferenda então essa ideia é muito presente impressionante muito presente nos povos da antiguidade infelizmente muitas pessoas que se frequentam igrejas evangélicas depois da confusão de línguas em Gênesis capítulo 11 lá na Torre de Babel os descendentes de Noé espalharam-se por toda parte levando com eles o verdadeiro conhecimento de Deus pois até aquela época não havia registro de idolatria segundo o autor não havia registro de idolatria até o capítulo 11 mas assim uma opinião particular minha como eu comentei há pouco quando eu percebo em Gênesis capítulo 4 5 6 a humanidade já extremamente corrupta certamente eles praticavam já ali a adoração aos demônios com certeza embora a Bíblia não registre essa é uma opinião minha uma crença que eu tenho ok diz mais aqui o que ocorreu no transcurso do tempo é brevemente descrito em Romanos capítulo 1 verso 19 a 32 da adoração pura de Deus e logo perderam de vista sua gloriosa divindade o resultado foi a segreda espiritual em lugar de ver a Deus por meio de corpos celestes os homens começaram a adorar esses corpos como divindades em vez de ver o Criador por meio das árvores dos animais começaram a adorá-los como deuses em vez de reconhecer que o homem foi feito a imagem de Deus começaram a fazer um Deus a imagem do homem desse modo a segreda espiritual conduziu a idolatria a idolatria não era meramente uma questão intelectual a adoração da natureza a base da maioria das religiões pagãs conduziu o homem a endeusar suas próprias cobiças e o resultado foi a corrupção moral contudo apesar dessa perversão havia na adoração do homem leves indícios que indicavam ter existido um tempo quando ele entendia melhor as coisas por trás das idolatrias do Egito Índia e China descobre-se uma crença em um Deus verdadeiro o Espírito Eterno que fez todas as coisas há indícios há indícios de que em muitas muitas culturas muitas tribos africanas tribos perdidas nas ilhas do Pacífico há indícios de que algumas dessas tribos adoravam um Deus por outro nome não conhecido por Elohim ou Javé como Jesus não por outro nome mas que esse Deus não poderia ser adorado em forma de imagens de esculturas de gesso de madeira nada disso não tinha nada a ver com os astros com as estrelas com o sol com a lua não olha que interessante alguns entendem que isso seria um indício de culturas que herdaram essa herança vinda lá atrás dos descendentes de Sem de Abel essa ideia de que existe somente um único Deus verdadeiro que coisa muito interessante diz mais aqui terceiro parágrafo quando a treva espiritual abriu cobriu as nações como a corrupção moral cobrira o mundo antes de Luviano Deus começou tudo de novo com Abraão assim como fizeram previamente com Noé o plano de Deus era tornar Abraão o pai de uma nação que restauraria o mundo a luz do conhecimento e a glória de Deus no mundo de sinais Israel foi separado das nações para tornar-se uma nação santa para dirigir-los na vida de santidade Deus lhes deu um código de leis que governaria a vida moral nacional e religiosa entre essas leis estavam as do sacrifício está registrado lá no capítulo 1 ao 7 de Levítico que ensinava a nação a maneira correta de aproximar-se de Deus e adorá-lo as nações tinham uma adoração deturpada Deus restaurou em Israel a adoração pura os sacrifícios mosaicos eram meios pelos quais os israelitas rendiam ao seu criador a primeira obrigação do homem a saber a adoração os sacrifícios eram oferecidos com o objetivo de alcançar comunhão com Deus e remover todos os obstáculos que impediam essa comunhão por exemplo se o israelita pecasse e dessa maneira perturbasse a relação entre ele e Deus traria uma oferta pelo pecado o sacrifício da expiação vou parar aqui nessa página aqui 192 mas é interessante que alguns eruditos alguns estudiosos acreditam que quem quem deu essa ideia olha só lá em Gênesis capítulo 4 quem teria dado essa ideia para que Abel e Caim oferecessem sacrifícios a Deus Abel oferece um animal certo de seu ebanho e Caim ele ele resolve fazer uma oferta da sua colheita ali da sua plantação aquele agricultor certo a Bíblia não diz em que momento né Deus ensinando Abel Caim vocês precisam alguns eruditos acreditam que após a expulsão isso é uma especulação tá gente isso é uma crença de muitos estudiosos não está na Bíblia mas são especulações viáveis alguns acreditam que Abel e Adão Adão e Eva dizendo eles após serem expulsos do paraíso eles começaram a ter uma vida de adoração e se arrependeram do seu pecado começaram a buscar Deus e tiveram filhos e esse hábito que se costuma de oferecer sacrifícios a Deus era algo corrente comum na vida deles eles passaram essa ideia também ensinou isso também aos seus filhos sendo que somente Abel tinha realmente um coração de adorador como você sabe foi assassinado por seu irmão Caim então temos aí mais uma aula que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante na próxima aula nós retomaremos permitindo Deus Deus te abençoe querido Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe